Oi, queridos alunos do oitavo ano, nós vamos começar agora um vídeo, então, sobre a Idade Moderno, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Para vocês saberem, a Revolução Francesa foi tão importante que ela acabou dividindo um período histórico, então, com a Revolução Francesa, que acontece em 1789, nós terminamos então a Idade Moderna e começamos então a Idade Contemporânea. Lembrando, então, nós estudamos sobre o Antigo Regime, então, a sociedade francesa lá no século XVIII, ela era dividida em três estados, que nós vimos muito bem em sala de aula, o primeiro estado, então, lembrando, eles eram donos das terras, eles que tinham os cargos políticos, tinham prestígios, privilégios, eles não precisavam pagar impostos, nem o primeiro estado, nem o segundo estado, o segundo estado era a nobreza. E o terceiro estado, então, eles eram a burguesia, que são os altos comerciantes, pequenos comerciantes, os camponeses, os sansculotes, e eles, sim, eram obrigados a pagar impostos. Então, essa é uma charge muito divulgada na época, onde mostrava, então, o camponês, o representante do terceiro estado, carregando nos ombros o primeiro estado, o clero, e o segundo estado, a nobreza. Então, faz lembrar muito bem a nossa situação hoje no Brasil, onde as pessoas, o povo acaba pagando altos impostos e sustentando uma classe de políticos, onde tem um custo muito alto para a gente, onde nós recebemos um salário de R$ 1.045,00, e sabemos que nossos políticos recebem salários de R$ 30.000,00, fora os penduricalhos, dando um total para alguns de R$ 200.000,00 por mês. Então, é um custo muito alto, e esse custo vem dos nossos, quem paga isso somos nós, através dos nossos impostos. Durante a Revolução Francesa, só lembrando, então, esses 97% do terceiro estado e essa burguesia mais camponeses, essa burguesia são os comerciantes, altos comerciantes, pequenos comerciantes, certo? Então, com a Revolução Francesa, quem sobe ao poder, quem tem muito prestígio, ganha muito poder, é essa classe da burguesia, que são os altos comerciantes. Então, até mesmo hoje no Brasil, nós sabemos que são eles que têm essa influência. Nós temos, então, os iluministas que se reuniam para discutir essas ideias revolucionárias, pensando num governo diferente, sem essa monarquia absolutista, que tinha todos os poderes em suas mãos. E nós temos esse grupo de homens que nós vamos chamar de iluminista, então, nesse período nós chamamos de iluminismo, e eles eram antidogmáticos, eles não tinham uma verdade absoluta, eles discutiam várias ideias, então eles valorizavam a razão, valorização da ciência, acreditavam nas leis naturais, nos direitos naturais. Por exemplo, nós temos direito à liberdade, isso por natureza, direito à vida. Eles eram críticos do absolutismo, críticos do despotismo esclarecido, que seria um rei tirano, um rei ditador, críticos à igreja católica, a influência que a igreja tinha, e eles defendiam, então, a liberdade. Nós temos aqui o conceito de república, que ele já vem desde o Império Romano, e nós temos aqui o reestudo desse termo, e para quem vivia com uma monarquia absoluta, o conceito de república era muito interessante, porque a república, que é coisa pública, é uma forma de governo em que o chefe do estado é eleito pelos cidadãos e seus representantes, tendo a sua chefia uma duração limitada, quatro anos, cinco anos, depende do país, e que busca servir ao interesse comum. Então, os representantes da república estão ali para servir o povo, pelo menos deveria ser assim. A república, então, desculpa, o iluminismo, ele teve essas ideias de república, ele acabou influenciando vários movimentos, e um deles foi a independência dos Estados Unidos, em 1776. E o iluminismo, então, acaba influenciando também a independência do Haiti, a primeira colônia que se torna independente é o Haiti, e foi uma revolta de escravos, os escravos que lutaram pela independência. Então, as demais colônias, quem chefiava, no caso, os governos dessas colônias, ficaram com medo que isso, essa moda pegasse em toda a América, né? E além, então, do Haiti, da independência do Haiti, aqui no Brasil tiveram vários movimentos, a Inconfidência Baiana e a Inconfidência Mineira, onde a Mineira foi um movimento mais de elite, de pessoas importantes lutando pela independência de Minas Gerais, e a Bahia foi mais um movimento popular, e ambos foram muito perseguidos pelo governo, muito mais o da Bahia, por ser um movimento popular. E até aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos a influência do iluminismo, então, o ideal, nós podemos, eu não coloquei a bandeira, mas eu só coloquei o brazão para vocês verem, a questão das palavras escritas debaixo do símbolo, que diz liberdade, igualdade e humanidade, que são os símbolos, o lema do iluminismo e da Revolução Francesa. Como consequência da Revolução Francesa, de muitas mudanças que aconteceram ali, nós temos também uma das regras, normas estabelecidas foi a questão decimal, métrica, né? Então, aqui nós temos quando surgiu o sistema métrico decimal. Foi assim que, em 1791, época da Revolução Francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgiu o sistema métrico decimal, metro. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. Foi estabelecido inicialmente que a medida do metro seria a décima milionésima parte da distância do Polo Norte ao Equador, no meridiano que passa por Paris. No Brasil, o metro foi adotado oficialmente em 1928. Então, só para vocês terem uma ideia da influência que a Revolução Francesa teve. Então, queridos alunos, um beijo bem grande para vocês. E eu me coloco à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem o meu número de WhatsApp, vocês têm como entrar em contato comigo. Então, um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.